E aí, tudo bem? Toda vez que começa esse episódio, a gente sempre fica pensando, e aí, o que esperar dessa semana no mundo da música? É por isso que estamos aqui no Podcast Rádio Disney, nova música na sua rádio, e o mais legal, a gente vai descobrir junto. Então, seja bem-vindo e bem-vinda a mais esse episódio. Podcast Rádio Disney, nova música na sua rádio. Uma coisa eu já posso te adiantar, viu? Semana tá boa demais de lançamento, e tem até a Anitta cantando em francês. É verdade, não contente com espanhol e com inglês, ela tá cantando em francês também. Ela não dorme no ponto, ela entende do mercado e se une só com quem é sucesso. Pra quem não sabe, a Anitta se uniu a Odadil, que é um dos maiores nomes do R&B francês, pra juntos fazerem um novo som que se chama Mont Soleil. Traduzindo pro nosso português, esse título quer dizer Meu Sol. É uma música bem romântica, tá? E que convida a gente pra viajar. Bom, uma das últimas vezes que trocamos ideia com a Anitta, ela contou que tava se dedicando justamente em aprender mais o francês. Parece que deu certo. Então, eu quero continuar o francês. Eu quero continuar o francês. Eu amei aprender, começar a aprender. Eu parei um pouco, mas eu quero continuar, porque eu adorei. O colombiano Camilo tá completamente apaixonado pelo Brasil. Ele é um dos maiores nomes da música latina e ele se uniu a quem? Gustavo Lima, pra trazer uma nova versão da música bebê. E o mais legal é que o Camilo quis fazer essa homenagem mesmo ao Brasil e cantou a faixa toda em português junto com o Gustavo. Isso vem de muito preparo, tem que estudar bastante. E ele cumpriu bem, viu? Essa foi a primeira vez que ele se aventurou no nosso idioma, inclusive. E a Rádio Disney achou demais o resultado. Será que você também vai curtir? Ouve aí e conta pra gente nas nossas redes sociais. O lado da cama que tava quentinho tá se congelando Olho pra tela e aquela sua foto tá me torturando Todos dizem que é bandido, não aceito, isso é mentira Sabem que eu não duvido Eu não duvido Eu não quero asas pra voar pra outro lugar Eu sei que vou envelhecer contigo Só me diz porquê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz porquê E você, gosta de K-pop? É fã das meninas do Blackpink? Bom, o grupo é um fenômeno mundial do K-pop. E agora finalmente a gente pode comemorar Porque tem novidades musicais que os fãs tanto esperavam. Elas acabam de lançar o álbum do The Show. É um registro, por enquanto só com áudio, tá? Da live show que elas fizeram em janeiro deste ano no YouTube. Já a parte visual deve chegar pra todos lá pro dia 18 de junho. Todo esse álbum completo conta com 15 faixas E já tá em todas as plataformas de streaming pra você curtir. E tem até os solos das integrantes Rosé e Jeannie, viu? Vamos ouvir agora então um trechinho da abertura do show Que é a faixa Kill This Love. A Gabi, ele traz um presente muito especial aos fãs dessa semana. É o último registro audiovisual do MC Kevin Que infelizmente nos deixou alguns dias atrás. Essa nova música se chama Bilhete Premiado E é uma parceria da Gabili com o MC Kevin e o Chris Onde o MC Kevin atua no clipe que foi inspirado no clipe gringo Chamado Popstar, do DJ Khaled com o Drake Onde quem interpreta o Drake no vídeo é o Justin Bieber. O MC Kevin fez a mesma coisa nessa versão brasileira, tá? Ele não dá voz à faixa Mas faz o papel do MC Kevin e o Chris ao lado da Gabili. A Gabili, inclusive, contou que essa música surgiu num camp de composição Que ela fez no ano passado E tudo já tava pronto há muito tempo Até que veio essa ideia de colocar alguém no clipe Que tivesse o mesmo nome do MC Kevin e o Chris pra interpretá-lo. Daí surgiu o MC Kevin em cena Que deixou todo o trabalho ainda mais sensacional E a Gabili diz que esse lançamento é em memória A esse amigo que nos deixou. Me fala o que você gosta e fala Hoje eu tô perigosa Vou te levar pra casa Amor Tu veio de bilhete premiado Bigode infinim Boise de safado Todos gerosem jogando charme pro meu lado Vou te mostrar Cansei de falar Agora nós vamos falar de dois fenômenos latinos. Bom, cada um na sua carreira Eles fazem um barulho, um sucesso. Aí eles resolvem se juntar O que a gente pode esperar? Mais sucesso ainda! E olha, esse som promete, viu? Eu tô falando da nova parceria do Luiz Fonso e com o Mike Towers. Ele vem ganhando cada vez mais destaque na música internacional E você deve lembrar dele cantando junto com a Anitta e a Cardi B na Faixa Me Gusta. E aí, lembrou? Bom, essa nova música do Luiz e do Mike se chama Bessame. É uma mistura de bachata com o pop urbano. Vamos ouvir como ficou essa mistura. E o Dilcinho, hein? Que tá em clima de cinema, ator de Hollywood. Tanto é que a sua nova música se chama exatamente Hollywood. E tem uma participação muito especial da Bianca Andrade, a Boca Rosa, como o seu par no clipe. A letra fala sobre tentar encontrar um final feliz, digno de Hollywood, pra um relacionamento sonho de todo mundo. Quem assina a composição é o Diogo Melim, que inclusive já foi namorado mesmo da Boca Rosa na vida real. E a composição também tem o Rodrigo Melim e o Vitor Triton. E aproveitando essa parceria de sucesso entre Dilcinho e Bianca, os dois vão lançar uma linha de perfume, tá? E maquiagem também, inspirada nesse single que você confere agora aqui com a gente. Hollywood. Bom, assim que eu comecei a escolher o repertório desse ano de 2021, eu sentia que essa música Hollywood tinha um potencial comercial muito grande. E era uma música diferente das coisas que eu já havia feito na minha carreira. Então eu comecei a borbulhar ideias, criar alguma novidade pro público, pra mim também. E mandei essa música pra Bianca Andrade, que é uma pessoa que já tá acostumada a fazer ações desse tipo. Eu só tenho a agradecer a Bianca por ter topado. E espero que essa canção toque o coração das pessoas, que as pessoas entendam esse momento que eu tô vivendo na minha vida, num momento na vida pessoal que eu vou ser pai agora, e esse momento artístico de novos voos. E muito obrigado à galera da Rádio Disney por estar sempre apoiando os meus projetos, sempre tocando as minhas músicas. E a gente tá junto com certeza. Me diz que ela sente falta Ela adora Aquelas maquiagens da bolsinha rosa Adora dormir tarde e acordar Com meu café na cama Ela ama Ver filme de comédia romântica E sempre chora Me abraça e diz que torce pelo bem do casal Mas a gente brigou Eu só espero um final Feliz de Hollywood Se ela não voltar Eu que lute Você já ouviu falar na banda Morat? Olha, são quatro meninos colombianos que cantam um pop-folk E eles se juntam agora com a estrela mexicana Dana Paola Na nova faixa chamada Idiota Calma, se o nome te assustou Relaxa, tá? Porque é uma música que fala Sobre dois corações que tentam se conectar Mas aí no meio do caminho Acabam se machucando Por conta dos dois polos de um relacionamento Que é a razão E a emoção Nas palavras da própria Dana Numa entrevista de divulgação Ela diz Quem nunca foi idiota no amor, não é mesmo? Eu nunca te olvidaré E não tem sentido inventá-lo Porque um amor assim não chegará outra vez Porque um amor assim só chega uma vez Eu nunca te olvidaré E o teu record me está matando E um que um amor assim não chegará outra vez Como um idiota sigo buscando E um que te sigo amando Sei que eu tenho a culpa de dizer adiós E para que te grito, vem, perdona-me Você costuma usar muito o TikTok? Bom, muitos artistas têm se rendido a esse aplicativo E o John Mayer está entre eles, viu? E o que ele está fazendo? Soltando algumas novidades em primeira mão por lá Como essa nova música chamada Last Train Home A gente vai mostrar pra você um trechinho agora, tá? Mas antes de ouvirmos juntos Você, fã dele, precisa saber, hein? Essa é uma prévia do seu oitavo álbum Que se chama Subrock E vai trazer algumas influências roqueiras dos anos 80 É o primeiro trabalho do cantor Depois de quatro anos sem lançar nada Então aumenta o som aí E pode comemorar sim John Mayer está de volta I'm not a falling angel I just fell behind I'm out of luck and I'm out of time If you don't wanna love me Let me go I'm running for the last train I'm running for the last train home E essa nova fase da Billie Eilish, hein? Tá todo mundo gostando e se surpreendendo também Ela nos presenteou com um clipe novo divertidíssimo Chamado Lost Cause Que traz essa nova faceta da Billie Eilish E até um pouco mais madura, viu? Tudo isso faz parte do novo álbum Chamado Happier Than Ever Que vai ser lançado no dia 30 de julho A composição é assinada por ela mesma E por quem mais? Hum, adivinha quem? O seu irmão O cantor, o compositor e ator Phineas O'Connell You had nothing but a lost cause And it say nothing like it once was I know you think it's such a numb love But you got no job You had nothing but a lost cause And it say nothing like it once was I know you think it's such a numb love But you got no job A Becky D tá de volta e ela não voltou sozinha. Dessa vez ela se juntou com El Alfa na nova música dançante chamada Fulanito. Como é de se imaginar hoje em dia, a coreografia dessa música é digna de challenge do TikTok. E foi exatamente o que os fãs da cantora fizeram assim que ela liberou um trecho do refrão lá no aplicativo. A galera não perde tempo. E como uma boa ídola, a Becky repostou vários desses vídeos da galera dançando Fulanito em seus stories. Vamos falar agora do Imagine Dragons. A banda fez o seu retorno triunfal às paradas em março desse ano com um lançamento duplo das faixas Follow You e Cut Roads. Pra quem não sabe, lá nos Estados Unidos, que é o país dos caras, é verão agora. E por isso mesmo, a banda acaba de lançar a Summer Version de Follow You, com a pegada ainda mais pop do que a versão original, pra dar aquela esquentada na estação enquanto o novo álbum deles não sai. E vale lembrar que eles prometeram que o lançamento ainda deve rolar nesse ano. Enquanto isso não acontece com vocês, a versão de verão de Follow You. I'll follow you way down wherever you may go I'll follow you way down to your deepest love I'll always be around wherever love takes you You know I follow you Call you up, you've been crying, crying all night Quando se trata de lançamentos musicais, uma coisa é muito verdade. Tem sempre aquele som que é um pouco mais comentado pela galera, o pessoal fica ansioso, começa a viralizar nas redes sociais e tudo. E essa semana foi exatamente o que aconteceu com a nova música da Isa, chamada Gueto, que já está entre nós finalmente. A Rádio Disney achou sensacional esse som e por isso nós perguntamos pra Isa como que ela consegue falar de representatividade e de assuntos tão sérios com leveza pra chamar a atenção necessária das pessoas. Explica esse segredo aí pra gente, Isa. Oi galera da Rádio Disney, aqui é a Isa, sempre muito bom falar com vocês. Eu acho que a música é uma ferramenta muito potente de comunicação, sabe? Eu acho que a música tem o poder de tocar o coração das pessoas e às vezes quebrar barreiras que algumas pessoas tem pra, não sei, abordar certos assuntos. Então eu acho que falar qualquer coisa através de música tem outro peso, sabe? E eu utilizo muito isso na minha vida, porque eu acho que a gente consegue se comunicar com ternura muito melhor. E a gente consegue fazer a nossa mensagem chegar pra muito mais gente quando a gente fala com amor. Sim, 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 mais um contato pra mim Bim, blim, 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 mamãe eu tô no blim, blim Andando pelas ruas ela sabe aonde vai dar Debaixo da sua trança tem história pra contar Podcast Rádio Disney Nova música na sua rádio Nova música na sua rádio